Agora, a gente sabe que o cabelo branco tem uma parcela de pigmento azulado. Então quando a gente vai criar essa equalização de matiz, a gente já precisa contar que a gente já tem um pouco de azul lá no cabelo branco. Então a gente vai adicionar principalmente as cores quentes, um pouquinho do vermelho e um pouco do amarelo. E toda vez que a gente vai fazer o fundo de escurecimento, a gente tem que entender quais são as cores que mandam aí no escurecimento. E a gente tem uma hierarquia e a hierarquia é a seguinte, é o azul, depois o vermelho e por fim o amarelo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o azul acaba se sobrepondo ao vermelho e o vermelho se sobrepondo ao amarelo. Por que isso daqui? Isso daqui é o que eu chamo da dimensão da cor. Isso aqui eu explico bem a fundo quando eu explico o GPS da cor que está em algum outro conteúdo que está aí no meu Facebook ou no meu YouTube. Mas o grande lance aqui é a dimensão da cor. O que é isso? É uma coisa que não tem, por exemplo, na Estrela de Oswald e não tem provavelmente em nenhum curso que você fez. As chances são que você nunca ouviu falar de dimensão da cor. Mas eu vou te explicar rapidamente para a gente entender aqui o que acontece. Quando a gente tem essa mistura, quando a gente usa o fundo de escurecimento, não confunda com o fundo de clareamento, que no fundo de clareamento existe uma força diferente. Quando a gente vai escurecer um cabelo, o azul é um pigmento mais forte, digamos assim. Não é bem a palavra, mas é para você entender, ele é mais forte. O que quer dizer? Se a gente colocar a mesma quantidade de cada uma dessas cores, o azul vai acabar se sobrepondo às outras. E a gente vai ter um acinzentado. A gente vai ter um chumbamento do cabelo se a gente escurecer com uma quantidade de azul muito grande ou com a mesma quantidade das três. Aí, beleza. Aí você tira um pouquinho do azul e coloca vermelho e amarelo. O que acontece? O vermelho é mais forte do que o amarelo. Então, o que acontece é que a gente também não vai poder usar a mesma quantidade de vermelho e amarelo. Porque o vermelho vai acabar se sobrepondo ao amarelo, deixando essa cor mais avermelhada. Então, o que a gente tem que fazer é, sempre quando a gente for equalizar, a gente precisa colocar... Sempre que a gente vai fazer um escurecimento, a gente precisa colocar sempre mais quantidade do amarelo, um pouquinho do vermelho e um pouquinho do azul. Se a gente quer uma cor neutra. Se a gente quer uma cor acinzentada, por exemplo, eu já vou colocar um pouco mais do azul ali. Então, a gente sempre precisa ter essa noção de colocar um pouco mais do amarelo, um pouco menos do vermelho e menos ainda do azul. E se a gente já tem o azul lá, que tem o cabelo branco natural, a gente praticamente, para fazer o 5.0, a gente não vai precisar colocar tanto azul. Vamos precisar colocar? Vamos. Só que uma quantidade bem menor. Por exemplo, por que esse é um dos motivos de quando a gente pega um cabelo muito claro ou um cabelo branco e coloca uma base mais escura, ele tende a chumbar. Por quê? Porque tem um excesso de pigmento azul, que é mais forte que os outros quando a gente vai colocar ali no cabelo. Então, a gente precisa entender essa equalização de matiz e fazer as nossas fórmulas de cor lembrando disso aqui. Ah, Felipe, beleza. Mas qual que é essa proporção aqui? Ela é uma proporção sutil. Então, basicamente, quando a gente vai fazer aqui uma cor, vamos supor que a gente queira, como resultado, um 5.0. A gente vai colocar aqui, 25 gramas de uma coloração que esteja na altura de tom que a gente quer, do nosso objetivo. 5.0. 5, na verdade, tonalidade 5. E vamos colocar um 5 com matiz amarelo ou matiz dourada. E vamos colocar 15 gramas, por exemplo, de alguma coloração que tenha o azul e o vermelho. Pronto. A gente tem aqui uma boa proporção de mistura para a gente criar um 5.0. 2.0. 3.0. 1.0. 2.0. 2.0. 2.0.